Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprendendo com a Déia. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo essa mistura para brioche com fermento natural, que eu vou fazer ele com fermento de litro, e sim usar a receita que está ali, que é com bastante margarina e bastante ovos, e o resultado é o mesmo, gente, esse pão fica maravilhoso. Então se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações quando eu gravar novos vídeos, curte e compartilha. Na descrição do vídeo eu deixo o link da LCA Alimentos para você estar entrando em contato com eles e saber aonde tem esse produto à venda. São linha profissional, especial para as padarias ou empresas que fazem panificação. Então agora você precisa ter um fermento de litro bem ativo para você fazer essa receita e depois você vem me contar o que você achou desse pão. Assiste o vídeo inteiro para você não perder nada e o resultado final já já você vê. Gente, como prometido aí para vocês, eu falei outro dia lá no grupo do Facebook, que eu fiz essa mistura aqui para pão brioche com fermento de litro e mudei totalmente a receita. Porque aqui no pacote tem as instruções certinhas, do jeito que é para fazer, ele é colocado bastante ovo e bastante margarina, tá? E água na massa, né? Isso não é leite. É água. Para 2 kg de mistura do pão brioche vai 300 gramas de margarina, 600 gramas de ovo, equivalente a 12 ovos, 300 ml de água gelada e 120 gramas de fermento biológico frisco, tá? Essa mistura é uma maravilha, porque eu fiz ela seguindo passo a passo aqui do pacote e fica maravilhosa. Mas hoje eu já fiz, deu certo e vou mostrar para vocês que dá certo e vocês vão ver o resultado. Aqui, ó, eu tenho 1 kg de mistura para pão brioche, tá? Essa mistura é bem cheirosa, gente, ela já tem cheiro de margarina. Eu vou acrescentar nessa mistura uma xícara de óleo. 3 ovos inteiros, tá? Tudo em temperatura ambiente, não deixa nada gelado. E aqui eu tenho 2 xícaras de fermento de litro, que eu reformei hoje e estou usando agora à noite. Então, 2 xícaras de fermento. E 1 xícara de leite bem morno, porque a gente está usando fermento de litro e o tempo aqui à noite está bem friozinho. Aí eu vou mexer essa mistura um pouco e a gente vai terminar de dar o ponto nessa massa com farinha de trigo mesmo. Não vai continuar... Nessa mistura do pacote é colocado só a mistura, não é acrescentado mais farinha de trigo, tá? Dá o ponto nela com água, mas só com mistura. E eu fiz ela diferente e acrescentei mais farinha de trigo e ficou perfeito. Então, ó, ela fica bem mole, porque eu estou usando só 1 kg, porque 2 kg dá muito pão. E agora é só ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos, que eu não peguei, né? Está aqui, ó. Vou usar essa aqui, a Ofélia Branquíssima, que ela é maravilhosa. Então, eu vou ir colocando aqui até dar ponto na massa, tá? Até ficar uma massa que desgruda da mão e daí está pronta. A gente vai deixar posar aqui em cima da mesa em temperatura ambiente, coberto com pano, até amanhã cedo e amanhã cedo que eu vou mostrar pra vocês como que fica essa massa e vou cilindrar e mostrar o resultado final desse pão pra vocês verem que dá pra fazer mistura, essas misturas de pacote de pães com fermento de litro, tá? Mas só com fermento de litro? Não. Dá pra fazer com levain, dá pra fazer com fermento de batatinha, dá pra fazer com de batatinha puro e batatinha com farinha. Todos os fermentos dá pra utilizar nessas misturas prontas, não precisa estar colocando o fermento químico. Agora eu vou colocar a mão na massa, né? Vou ter que colocar a minha luva que eu esqueci de pegar e assim que a minha massa estiver bem lisinha eu já mostro pra vocês. Gente, ó, a massa fica bem lisinha, ó. Põe o dedo assim, ó, ela volta, é o ponto que tá aqui exato. Não tá dura, tá macia, tá? Agora eu vou cobrir com pano, vou colocar a capa da bacia que eu esqueci de pegar e vou deixar aqui em cima da mesa até amanhã cedo. Amanhã cedo eu mostro pra vocês verem o tamanho que ela vai tá dessa massa. E o cheiro tá uma maravilha. Pessoal, ó, eu demorei um pouco pra vir cilindrar a massa, que como eu amassei ontem muito tarde, ela demorou um pouco mais pra crescer. E aqui tá frio, ó, mas cresceu. Ela já começou a rachar. Vou pôr um pouco de farinha aqui na mesa. Vou tirar a massa, ó. Tá vendo? Ela tá bem crescida. E vou dividir aqui no tanto de pão que eu quero fazer. Eu acho que fazer quatro pão vai dar quatro pão bem grande. Então eu vou dividir a massa, colocar mais um pouco de farinha, porque quando ela cresce, ela fica meio mole. E daí eu vou cilindrar. Aí no canal tem vídeo que eu ensino como cilindrar os pães, então não vou mostrar cilindrando, senão fica um vídeo muito longo. Mas tem vídeo aí. E no canal também tem o vídeo ensinando fazer o fermento, tá? Hoje eu não vou nem pesar a massa, porque eu não tô fazendo pra vender, só pra consumo mesmo. Então, ó, vai render quatro pão grandão. Eu posso até pesar pra falar o tamanho que deu, né? Melhor, né? Mas, ó, ó que fofinho que tá, ó, que bonito. E fica uma massa bem cheirosa, porque eu acho que nessa massa deles, nessa mistura, deve ter margarina em pó. Só pode, porque ela fica lá no amarelinha e tem cheiro de margarina, tá? Então eu vou pegar aqui a balancinha, vou pesar e falo pra vocês quanto deu cada massa, pra vocês terem uma noção. Gente, ó, deu 690 gramas cada pedaço de massa, tá? Duas eu vou deixar aqui na bacia e vou cilindrar duas. Aí depois, de mais ou menos uma hora, que eu finalizei a massa, eu volto e cilindro essas outras duas, que daí dá o tempo certinho pro crescimento, pra me assar tudo no forno elétrico. Então agora eu vou cilindrar minhas massas e depois mostro pra vocês como que ficou. Gente, eu já cilindrei um, vou mostrar pra vocês. Ó, e esse aqui é o segundo que eu tô cilindrando. Então eu coloco assim, dou uma apertadinha, daí vem puxando assim a massa. Uma leve pressão, não pressionar muito, normalmente quando mais você pressionar a massa, ela racha tudo conforme vai crescendo. E deixa sempre essa ponta pro lado de baixo da forma, ó. Ó que lisinho que ficou, que bonito. Aí eu untei a minha forma aqui, só com óleo, que eu tô sem banho hoje. O outro pão eu vou pôr aqui. Então, os dois primeiros pão, tá na forminha pra crescer. Eu vou cobrir com um pano, agora já eram as 10 e 20, Alex? Nem sei. Vou deixar crescer, e assim que crescer eu mostro pra vocês que esse pão aqui, ele vai encher essa forma, gente. Porque aqui tem 690 gramas de massa, então ele vai encher a forminha. Aí eu mostro pra vocês como que ficou pra gente levar pra assar. Pessoal, ó, 3 horas da tarde, ó, já encheu a forminha, a forma tá bem leve. Vou levar pra assar a 150 graus, de 30 a 45 minutos, tá? No máximo 35 minutos, ele vai tá amarelinho. Daí 45 minutos pra ficar mais moreninho. Eu asso sempre no forno elétrico, mas no gás também vocês conseguem assar e ter um bom resultado. Então eu vou levar pra assar. Assim que assar, eu mostro pra vocês como que ficou o nosso pão feito com mistura de brioche e fermento de litro. Gente, ó, acabei de tirar esses dois do forno, coloquei os outros dois pra assar. Olha o tamanho que ficou e que bonito, ó. Pra desenformar eles, porque senão vai suar. Ó, aqui chegou a rachar. Mas tem que tirar do forno e já desenformar, porque senão ele soa e daí vai ficar com umidade o seu pão e vai mofar. Então tirou do forno, já desenforma, e deixa esfriar, coberto, ó. Cobre com pano, deixa ele abafado aqui, que ele não vai suar, não vai acontecer nada. Seu pão vai ficar super fofinho. E assim que esfriar, vou mostrar pra vocês como que ficou a massa do nosso brioche feito com fermento natural. E assim que esfriar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.